O gamer é um setup de verdade Isto É o meu setup agora Não tem mais manicômio Puta que pariu Meu irmão Caraca, como é que você digita Tão rápido um negócio desse, fecha a live Folga, mais um mês de folga, não dá Rapaziada Este aqui é o setup Ah, mas eu continuo Claro que continuo no mesmo lugar, meu amigo Você tá achando que é porque você vai comentar banheiro Eu vou ter que trocar o setup e ir lá pro quarto da minha mãe E mandar minha mãe sumir do quarto Porque os caras comentou banheiro Não, aqui é a mesma coisa A pegada é essa, galera A pegada é essa Aqui a galera tá falando, tipo assim De como é os setups futurísticos Banheiro decorado Porra, esse cara tá de brincadeira Meu amigo, vocês não falavam que era por causa do Do Da grade Não tem grade mais não Você tá vendo grade aqui? Tá na solitária? Olha aí Nem mostrei Você desanima o cara, pô Nem mostrei ainda as coisas do setup que tem O cara Manicômio Solitária Hospício Mas que porra é essa, galera? Deu nem 10 minutos de live Vamos Posso dar uma oportunidade pra explicar? Seguinte, rapaziada Esse aqui é o meu setup Oficial para 2024 Enfim Computadores Continuam o mesmo Mesa de som Continua o mesmo Dei uma mudada Pra galera que fala assim Que, nossa, tava muito igual Antes o meu microfone ficava na direita Agora ele tá na esquerda Então agora eu tenho que falar pra cá Isso até favorece um pouco do meu narizinho Porque quando eu falar Agora Meu ângulo é esse E não mais esse Gostei dessa pegada Tá no dentista? Tô não É Dessa vez também mudei Não tô Não tô escutando muito comentário Não Não tô ficando muito abalado Com comentário Beleza? Antes que a galera aí Tenta Soltar essas aí E calma que eu vou abrir a câmera Mas antes Gostaria de perguntar pra vocês O que que vocês acharam? Tipo assim Tem alguma coisa que vocês acham que tem que tirar? Porque tudo foi muito bem pensado Posso explicar antes? Primeira coisa É, mas tá estourando a luz Ninguém vai conseguir ver isso aqui mesmo não Calma aí Primeira coisa Placas de Youtube Brega ou chique? Brega ou chique? Placas de Youtube Cortes Laude Coringa 100 mil Laude Coringa 100 mil E Laude Coringa 1 milhão Muito foda Fala aí Brega Beleza, já vou tirar Eu também nem gostei pra falar a verdade Mano Eu achei muita coisa, tá ligado? Eu achei tipo assim Muita coisa É porque tem que entender também que arquiteto Tem que dar um voto de confiança com o streamer Eu falei que a galera ia achar brega também, né mano? Beleza? Vamos lá Ok Temos aqui atrás, né? Um Prêmio TikTok Pra quem não sabe Nesse prêmio aqui Ganhei o TikTok Amassei O estádio todo aplaudiu E ainda me chamaram de feio Brega ou chique Brega ou chique? Tem história, mano Fala a verdade Brega ou chique? Chique Dessa vez eu li mais comentários chique Beleza Tá vendo? Isso é história Ok Temos aqui também alguns livros Pra quem não sabe Um streamer bom é um streamer que estuda Então Tem alguns livros aqui Sobre Destinos Lugares inesquecíveis Eu sempre leio algumas coisinhas Pra tipo Pegar de destino Ah, olha aqui, mano Não é livro não, galera É caixa Isso aqui é arquiteto no conta Tá vendo? Caixa vazia Escrito novos destinos E não tem nada dentro Beleza? Isso aqui eu não vou nem tirar então Porque Comprou porque fiz, né? Se isso aqui for mais de 30 reais Denise Se você tiver assistindo isso Se isso aqui for mais de 30 reais Uma caixa vazia Escrito novos destinos Eu não vou pagar Vamos processar Não vou Nem Nem pede pix Não vou Isso aqui é gorjeta Não vou Chique, né? Beleza Coloquei alguns dados Aqui também Tipo assim Pra poder Quebrar um pouco Do conceito Tá ligado? Uns dados bem Sabe? Tipo É Conceito, rapaziada 2024 Nós estamos falando Sobre conceitos O que que significa? Cara Por que você tem dado em casa? Mano Não é isso Não é por que que eu tenho dado em casa É conceito Conceito 2024 É isso E aí eu fui e coloquei no setup Oxi Brega? Serião? Mas olha só Não é só dado Pai Também tem Dominor Isso aqui você não pegou, né? Por que? O dado quando abre É um dominor Chique ou brega? Lá ele Lá ele o que? Tem alguém querendo falar sério nesse chat aqui? Vai ficar de piadinha, mano Tô falando sobre conceito aqui, mano Chique, né? Beleza Deixa eu ver o que mais temos aqui Ah Umas paradas que eu não sei se vocês separaram Deixa eu ver se consigo focar Desconsidera um pouco da bagunça, tá? Porque a gente não conseguiu terminar a tempo Aqui, ó Eu coloquei um curinguinha de cabeça pra baixo Em vez de colocar igual todo mundo De pra cima Eu coloquei de cabeça pra baixo Comprei um stitch Lá na Na gringa Coloquei ele pro lado Isso aqui eu vou conseguir acender Quando eu quiser pra live, né? Esse no ar aqui Isso aqui é o presente do Vague Que eu coloquei aqui também Achei bem legal Chique ou brega? Isso aqui eu ganhei de presente de seguimores Inclusive tem mais lá Mas eu tô com medo de ir colocando um tanto E a galera achar muito brega Então Tô colocando aos poucos Mas é eu Né? Eu achei legal porque meu nariz é bem pequenininho Então combinou bastante comigo Coloquei aqui Esses bonecos aqui Independente se vocês acharem chique ou não Não vou tirar Porque esse boneco Ele é caro pra caralho Tem um boneco aqui também Que tá de cabeça pra baixo Não sei se vocês repararam Mas isso é conceito Tá dando pra ver aqui? Olha aqui, ó Hokage Sensei Cadê o banheiro gamer? Tá vendo? A galera que tá chegando agora Tá entendendo nada Nada E Beleza Agora que eu apresentei Eu já posso Abrir a câmera Pra todos verem Como realmente está Né? Vou aumentar de novo aqui o ISO Hokage Não é Hokage? Peraí que eu aumentei muito o negócio, né? Ficou legal, né? Acho que a luz tá meio forte mesmo, véi Ele realmente foi Hokage Então Tá vendo? Tá achando que eu não entendo da parada? O que mais, hein, mano? Temos Mano, agora que eu tirei a placa dali Talvez seja uma boa hora Pra substituir pelo meu querido Groot Pra quem não sabe Isso aqui é dos meus setups Mais antigos possíveis, mano O Groot tá comigo Já tem muito tempo Ele e o Olaf Não sei se pra quem assiste Minha live há muito tempo Lembra de um Olaf Que eu tinha na Na No meu setup Era um Olaf branquinho Que eu acendi a luz dele Na direitinha Alguém lembra disso? Ele é Relíquia Tava pensando em colocar Mas como tá tudo muito branco Fiquei com medo da galera Achar que eu tava na solitária Lancei aqui E é isso, mano Esse é o meu setup Tem coisas ainda pra se mexer Tem coisas que, né? Isso aqui é uma coisa Que eu tenho que apresentar Pra vocês Vocês não vão entender nada Olha eu ali, ó Então Isso aqui é uma parada Que eu quero apresentar Pra vocês Isso aqui é um cofre Tá vendo? Um cofre E quando eu coloco Uma moeda Ninguém consegue ver Porque A magia Tá ali, ó Lá dentro Tá vendo? Você acha que a moeda Vai cair ali Mas você não consegue ver Ela A moeda só cai Porra Por que que eu não tenho moeda? Era mais fácil Eu ter pensado isso Com a moeda na mão, né? Porque contando isso aqui Não vai fazer sentido nenhum Porra Tem lá também que não Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Tá vendo? Tão vendo? Pega a magia A magia Esse é um cofre Alguém viu? Alguém viu? Tá aqui dentro, hein? Foda, né? Brega ou chique? Gostou, né? Isso aqui, meu irmão É a pura magia Do Conceito de Brega Que isso? Olha Moleque Isso aqui vai ficar É caro Não vou tirar, não Vai ficar Deixa eu ver o que é mais Mano, temos isso aqui também, velho Isso aqui É conceito, hein? Isso aqui vocês vão pirar Deixa eu já ir remanejando As coisas um pouco mais pra cá Que a galera tá tirando Minhas coisas Então tem que Não, chega de livro, né, mano? Se bem que esse livro aqui Não tem como sair, né? Olha o galão da massa É, mas vai ficar do lado aqui Então vai ser Vai ser foda Isso aqui, irmão É a apresentação Mais braba Que vocês podem receber Só um minuto Isso daqui É uma luminária Mas Pra quem Conhece Harry Potter Sabe o que eu estou falando Isso chama Plataforma 934 Que pra quem não sabe O que é a Plataforma 934 Assista Harry Potter Porque eu não tenho Que ficar te explicando Mas Quando você fala assim Ah, mas que legal E aí? Lumos Máximo Lumos 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 máximo Lumos Off Lumos 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 Off Off Máximo Lumos 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 Máximo Que viu? Que viu? Que viu? Que viu? Lumos 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 máximo I'm Harry Potter, Especto Patrono! Nunca que eu vou jogar isso aqui fora isso aqui vai ficar aqui pra sempre A VOTER QUE DOBRA! Caralho, alguém viu desligar? O que é que vai dar? Lumos Lumos Lumos, Lumos Máximo Lumos Lumos Máximo Lumos Máximo Lumos Lumos mutado Lumos máximo Lumos pu Muito lumos Aumenta Lumos Espectro patrono Avala que dá Lumos máximo Porra meu irmão, mas que comando é esse? Você está me escutando? Lumos, off Desligar, off Lumos Caralho, mas que porra é essa? Esse cara está obedecendo que comando Lumos 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 Ó Avala que dá Lumos Off Lumos Lumos máximo Tá vendo? Isto É um grifinoriano Tá me entendendo? Off Lumos, off Pra quem quiser aí, rapaziada Original Ai, velho Eu fico rindo, mas depois eu lembro que eu pago essas paradas, tá ligado? Na loja Amigo Até complicado dizer isso, velho Na loja eu podia dar uma vada que dábra que esse negócio virava uma capoeira e voltava funcionando Chega em casa O bicho te faz de puta e não acende uma luz E aí, velho O que vocês acharam? Muita luz, mano Brega Não, não estou falando do bagulho ali Independente de ser brega Você está achando mesmo que eu vou tirar esse negócio do meu setup? Vou não, meu amigo Tá louco? Ficou top Eu colocaria só uma plaquinha de 100K aqui Só pra, né? Só pra passar Não, só isso aqui, ó Já era É que hoje em dia já não estão colocando por aí mais uma placa por aí, né, velho? Eu boto uma plaquinha aqui O Lumos aqui Já era Não, muita coisa, né? Sei lá, mano Tá faltando... Sei lá Poxa, mas que... Mano, porra Desliga Não sei, hein, velho Tá faltando cor, então Tá faltando cor, mano Tem chance de eu fazer uma merda aqui Mas uma merda que fica legal Ou uma merda que eu vou tomar bronca, né? Ou uma merda que, tipo assim Falta o Deadpool? Será o Deadpool? Não, o Deadpool vai... Deadpool O troféu é muito grande, mano O Deadpool tá aqui, ó Hey, I feel a little lightheaded Oh, no, it's the body Definitely the missing body Mano, esse Deadpool aqui Ele é o mais noia que eu conheço, velho Não, ficou muita coisa também, mano Tá, tipo assim Tá faltando só uns detalhes exatos mesmo Talvez eu vou colocar esse Deadpool aqui, né? E aí coloca essas paradinhas aqui É, depois eu vou ter que trocar isso O troféu, ele é muito grande E o troféu eu quero colocar na Lan House, tá ligado? Na Lan House vai ter os espação da hora Mano, dá pra fazer uma parada aqui Que fizeram pra gambiar Que tá parecendo um buraco aqui branco Mas aqui eu tô achando muito branco, ó Tá vendo ali? Tô achando muito branco, ó Tá vendo? Aqui taparam o buraco Ah, inclusive eu tenho que mostrar pra vocês Como é que ficou isso aqui, ó Tá vendo ali? Tá dando pra ver ou não? Dá pra ver Tá vendo ali? 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 Se eu sair do quintal, aí vocês não vão enxergar o quintal, então não vai dia. Mano, essa luz tá ligando sem parar. Caralho, tem uma paradeca aqui, moleque. Tem uma paradeca aqui que pode ser foda, parceiro. Tão pensando mesmo que eu? Um laranja não dá. Preto também vai ser muito nada a ver, porque vai ficar muito... Duvido? Tá duvidando de quem? Mano, sabe o que dá pra lançar? Parra! Não tô mandando você ligar não, meu irmão! Não tem ninguém nem falando Lumos nessa merda! Tá, menos um negócio. Então, mano, a gente tá muito carente de algo. Tipo assim, sem ser conceito, tá me entendendo? E a ideia... Tá dando pra ver? A ideia é aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí